Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bora para mais um vídeo. Hoje a gente está faxina por aqui, minha gente. É o modo como está. Eu vou começar mais um vlog para vocês. Vocês viram aí que o nosso baby é um menino. Estamos decidindo o nome dele. Se até o final do vídeo a gente já tiver o nome dele, eu conto para vocês. Mas está uma luta para decidir o nome dessa criança. Mas é isso, eu vou dar um jeitinho aqui. Eu vou mostrar para vocês como que estão as coisas por aqui. A Ana está aqui comigo hoje é sábado. A Ana está me ajudando a organizar tudo, deixar tudo bonitinho. E é isso, meu povo. Bora para mais um vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like, deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando. Quer lanchinho? Quer lanchinho? Ô meu Deus. Vamos. E é isso, meu povo. Bora para o vídeo. Eu vou aproveitar, minha gente, para varrer aqui o quintal, porque olha o tanto de folha que está aqui na grama. E vou aproveitar que o sol não está tão quente agora. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, eu vou pegar esse cantinho aqui, ó, que é o cantinho do café, e ele vai pra ali, ó, perto daquela porta, aqui lá tinha outra coisa, mas eu já tirei o que tinha lá, era um outro móvel, eu tirei, aqui tá bagunça, porque a gente tá organizando, lá fora também tá bagunça, porque eu tô organizando tudo, mas lembra, ó, aquele móvel onde tá o forno, era o que tava aqui, e aí eu tirei, e aí agora a gente vai pôr o cantinho do café aqui, e aí depois que eu deixar tudo bonitinho, a gente vai arrumar lá fora, pra deixar tudo bem bonitinho. Aí nesse vídeo, o que der pra eu fazer com vocês aqui nesse vídeo, eu vou fazendo, tá certo? E vou mostrando pra vocês, não vai dar pra ficar filmando muita coisa, porque tá tocando música aqui no vizinho, então, o que der pra mostrar, eu vou mostrando. Música 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 Na luta, ó, eu lavei as boquinhas do fogão, deixa eu dar essa dica pra vocês, sempre que vocês lavarem, liga assim uns 5, 10 minutinhos, e deixa pra secar bem secadinha, pra não enferrujar, o meu fogão já deve ter mais de 6 anos, porque eu nem tinha ano quando eu comprei esse fogão, e ele já tá bem velhinho, bem surradinho, inclusive eu preciso trocar essas boquinhas aqui, até eu tava olhando na Shopee, pra comprar de novo essas boquinhas, porque elas tão bem furadinhas, mas mesmo assim eu sempre faço esse procedimento, ó, pra durar mais, porque eu acho que se eu não fizesse isso aqui, não tinha durado 3 anos, porque eu percebo que as boquinhas dele é muito fracas, e aí, ó, sempre façam isso pro fogão de vocês durar mais, porque aí vai secar bem sequinha, não corre o risco de enferrujar. Tô aqui finalizando a pia, já mostrei pra vocês o fogão, já sequei ele, agora eu vou assar essa batata, assar não, fritar no óleo, ó, tá até ali o óleo, essa batata doce pra Ana comer, igual batatinha, minha gente, eu não vou nem de cascar, já lavei bem lavadinha a casca, tá vendo? Cortar bem fininha e fritar no óleo bem quente, não precisa de mais nada, quando finalizar, você pode botar sal ou botar açúcar, mas eu vou pôr açúcar, que é pra ela lanchar, pra o lanchinho da tarde. Menina, deixa eu mostrar pra vocês, ó, a batata vocês vão cortar o mais fino que vocês conseguirem, ó, tá vendo? Tem umas que ficaram mais fininhas, outras menos, tá vendo? É o mais fino, pronto, não coloca mais nada, o óleo já tá aqui aquecendo, ó, tá vendo? Já tá quase no ponto, no ponto de botar batata pra fritar, batata normal, aí você já bota. Deixa eu botar aqui pra gente ver como tá, ó, tá vendo? Já pode colocar pra fritar, e aqui é rapidinho pra fritar, minha filha. Mas ficou pronta, ó, tá vendo? Coloquei um açuquinho aqui, e ela vai comer, eu coloquei pra secar nos papel toalha, ó. E ficou assim, agora não rende nada, mulher, aquela batata todinha só deu isso, ó. E é isso, agora eu vou dar pra ela comer, tá caindo uma chuvinha maravilhosa, vou mostrar pra vocês a chuva. Essa chuvinha ainda tá bem de mansinho, ó, não sei se vai dar pra vocês verem a chuva caindo. Ó lá, molhando o muro, graças a Deus, meu Deus, tá chovendo, meu Deus, é maravilhoso na nossa vida, ó. A gente tava precisando muito de uma chuva. 9 horas da noite, minha gente, e eu escolhi comprar lanche pra gente, não vou fazer janta mais não, porque já tá meio tarde, tá chovendo, então a gente vai ficar realmente pra descansar. Eu não consegui finalizar minha cozinha, vocês acreditam? Não consegui finalizar ainda, tô bem cansada, porque minha barriga já tá grande, né? Mas aí amanhã eu venho finalizar a cozinha, eu mostro pra vocês no próximo vídeo como que ficou tudo certinho. Por aqui tá basicamente tudo limpo, eu só realmente não consegui finalizar a organização pra deixar bonito, né? Mas tá tudo limpinho, e olha só o lanchão que eu pedi pra gente, que delícia, eu pedi lanche pra mim, pra Ana, que o marido não veio pra casa. Dessa vez eu pedi um refrigerante também, que eu nem sou de ficar pedindo refrigerante, viu? Mas dessa vez deu vontade e eu pedi um refrigerante. E vou fazer uma noite das meninas com a Aninha pra gente descansar. Eu queria fazer uma sopa, só que, gente, eu já tô tão cansada que não vai rolar sopa nesse friozinho, não. Vai ser lanche mesmo, e aí no próximo vídeo eu venho mostrando pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de acompanhar aí esse vlog, esse dia com a gente. Não consegui filmar muito, vocês me desculpem. Se vocês gostaram, já deixa aqui nos comentários o que vocês acharam que eu vou amar saber. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri